Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Graça e paz amados em Cristo Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para a glória e honra do Santo e Poderoso, o nome do Senhor, para sermos abençoados e abençoar a todos, quantos orarem conosco. É um prazer muito grande estar aqui na presença de Jesus, para falar com Deus, para falar com Ele, sabendo que Ele está pronto para nos responder. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia, pessoal, que já estão chegando aí na live. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês nesta madrugada. Glória seja dada ao nome do Senhor. Terezinha, minha sobrinha, já está conectada. Bom dia, a Zezé Santos está conectada, a minha esposa já está conectada. E a José Vilma já está lá também para orar conosco. Que bom! Que Deus possa abençoar esse povo maravilhoso. Bom dia, Zezé. Bom dia, Terezinha. Bom dia para a minha esposa. Bom dia para a José Vilma. Bom dia, pessoal. Bom dia para a Lígia. Bom dia, Vitória Castilho. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Bom dia, Marineide. Que Deus possa nos dar a graça nesta madrugada. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos. Para sermos abençoados, para abençoar aqueles que nos pediram oração. Para abençoar a vida dos irmãos que oram conosco. É muito bom ter aqui a companhia de vocês. Vocês nos fortalecem. Nos dão ânimo. E eu tenho certeza que Jesus fica muito mais feliz do que eu em ver vocês aí para orar comigo. para falar com Deus, para ser abençoado. Que bom. Que bom nós estarmos aqui. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Poder. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta madrugada. Eu rodo a tela para o celular para cima. Roda, roda, roda. Ele não sai do lugar. Dá a impressão que ele está rodando. Mas quando você para de correr o dedo para cima, ele está no primeiro nome que estava parado. Mas Deus sabe quem está aí. Vai mandando um oi aí. Que a gente vai vendo aqui no outro celular. E vai pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que bom. Que maravilha estar aqui para orar junto com os irmãos. Eu creio que o Senhor está nos abençoando. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia, Luiz Cardoso. Bom dia para vocês que já estão aí conectados. Estaremos fazendo aquela oração poderosa. E recebendo as bênçãos de Deus. Coloque aí o seu copo com água. Coloque aí a peça de roupa de alguém que não está aí. Coloque aí a fotografia de alguém que você quer representar. Coloque aí um documento de alguém que está desempregado. Ou tem causa na justiça. Vai colocando aí. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Caroline. Bom dia, Roberto. Bom dia, Neia. Opa! Glória a Deus. Bom dia, Valdir Batista. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui juntos para glorificar o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Esse Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que faz milagre. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Bom dia para mim, irmã Tereza. Que Deus possa ir abençoando todos vocês que já estão aí conectados. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas nesse instante. Porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Que toda honra, glória, louvor e adoração sejam entregues a Deus nessa madrugada. Glória a Deus. Bom dia, Marcos Gobi. Aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida. Quem mais que está aqui? Glória a Deus. Que Deus possa realizar os nossos sonhos. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus possa estender as mãos sobre nós. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia, Cristina, minha cunhada lá de São Paulo. Que Deus abençoe a sua vida, minha linda. Glória a Deus. Bom dia, Caroline. Que Deus possa estender as mãos sobre nós nessa madrugada. Pois bem, vamos estar dizendo aqui a quem nós estaremos orando e pedindo a Deus que possa abençoar essas pessoas. E se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer no seu nome. Glória a Deus. Bom dia, Helene Cristina. Vamos então ler o nome das pessoas aqui que nós vamos orar. O Paulo Henrique. É meu sobrinho. É meu sobrinho. Ele se recuperou já da coronavírus. Graças a Deus. Nós estamos ainda orando por ele e pela esposa dele. A esposa dele ainda está precisando de um grande milagre de Deus. E Deus vai fazer esse milagre. Eu tenho certeza que ela já está melhor e vai ser abençoada em nome de Jesus. Alime, creia no poder de Deus aí, minha filha. E Deus está contigo. Bom dia, Léo. Bom dia, Lica. Lá da cidade de Jaú. Que benção eles estarem aí mais uma vez para orar conosco. Eu quero orar para o Gabrielzinho e para a Larissa. Que também pegou o coronavírus. Mas, graças a Deus, já estão curados para a glória e honra do santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Quero orar para minha sobrinha Tetê, que está aí ligadinha conosco. Terezinha, beijo no seu coração. Eu quero orar também para a Márcia Lopes dos Santos, que já chegou também para orar conosco. Que Deus abençoe. Márcia. Ô Silvio, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia, Camila. Bom dia, Marco Silva. Bom dia para a Mônica Castilho. Cadê? Está aí, Mônica? Bom dia para a Vitória. A Vitória eu sei que está. A Vitória, essa netona linda, não falta nenhuma live. Ela está conectada para orar conosco. Vamos orar também para o Marco e para a Gabriele. Eu quero orar para a Castorina, para a Brenda Maria. Vamos orar para o Nassir, né? Eu tenho certeza que o Nassir está aí nos ouvindo, porque a esposa dele está conectada e ele fica ao lado, ouvindo as nossas orações e sendo abençoado. O Nassir, para quem não sabe, ele estava entubado na Santa Casa com o coronavírus e Deus fez um milagre na vida dele. Tirou ele daquela entubação, tirou ele daquele hospital e hoje ele está em casa recuperando. O Nassir, ele está recuperando e Deus está trabalhando na vida dele. E vai trabalhar muito mais ainda na vida da Elaine, na vida da irmã, né? Da Neia, na vida da Marcia, na vida de todo o pessoal e da família, na vida das minhas sobrinhas. E Deus vai fazer uma grande obra na vida desse povo aí. Eu quero orar para Cláudia e para o Prácido, Prácido, bom dia, meu capitão. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarda em nome de Jesus. Eu quero orar para Adriana Ribeiro, para o seu filho Enzo, para o Álvaro, para a Isadora, para a Misley. Que Deus possa abençoar essa família poderosamente. Eu quero orar para Lia Moreira. Eu vi a Lia ali, online, será que ela entrou na live e eu não estou sabendo. Lia, você está aí? Que Deus abençoe a Lia Moreira. Nós vamos orar para ela, para a Riel e sua filha. Eu quero orar para o Leandro. Eu quero orar para o Edmar, para a Lu, para o Igor. Eu quero orar para a Cris Mende. Ô Cris, bom dia, você está por aí já também? Que Deus abençoe. Eu quero orar para o Alexandre. Está enfrentando um caso muito sério. Só Deus para ter misericórdia. Ele está enfrentando o CEA. Mas Deus pode curar. Eu quero orar para o pastor Osório Doce, que estava também no hospital. Está no hospital ainda com o coronavírus, mas está recuperando. Graças a Deus, já está bem melhor e vai sair dessa em nome de Jesus. Bom dia, Ivanilde. Bom dia, Marcos. Bom dia, Mariana. Bom dia, Luísa. Eu quero orar para a pastora Márcia e para Zila. Quero orar para a Shirley, para a Isabel Isídio, para o Doaldo Isídio, para a Patrícia, para a Joélia. Eu quero orar para a Madalena Oliveira, para a Vitória Mendes, para a Franciele Mendes, para a Bruniellen Mendes, para o Cauane, para o Vítor, para o Cauã, para o Miguel, para a Israel Silva. Para a Doncilene Negrão, para a Gislene Verônica. Gislene também está precisando das bênçãos de Deus. E para o Hermínio dos Santos Brito, que também está internado. Os dois que eu falei por último também estão precisando da graça de Deus. Eles estão entubados lá na Santa Casa. E Deus vai fazer um milagre na vida dessas pessoas. Porque Deus ama a todos que buscam e invocam o teu santo nome. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o enquanto está perto. Então vamos aproveitar. Enquanto nós podemos achar o Senhor, nós vamos invocar o teu santo nome. Vamos buscá-lo enquanto ele está perto. Ele está bem pertinho de nós, nos ouvindo. Há de nos abençoar. Há de nos encher da graça nessa noite. E é muito bom, amados, começar o dia falando com Deus, na presença de Deus. Não tem coisa melhor. Nós somos protegidos. Nós somos abençoados. O Senhor estende as mãos sobre nós. E nós alcançamos tudo aquilo que nosso coração almeja. Em nome de Jesus. Coloca o seu copo com água. Coloca aí a fotografia de alguém que não está aí. Você quer representar essa pessoa. Coloca aí uma peça de roupa de alguém também que não está aí. E quando essa pessoa chegar, vai usar essa roupa. Coloque aí um documento de alguém que está desempregada profissional. Ou um documento de alguém que tem causa na justiça. Nós vamos entregar a Deus os nossos problemas. E Ele vai resolver para nós. Porque Deus é o Deus infinito e de misericórdia e bondade. Que o Senhor possa abençoar a nossa terra, nação brasileira. O nosso povo. Porque nós precisamos muito da graça e da misericórdia de Deus. Senhor, olhe em direção ao Brasil nesse instante. Estenda as tuas mãos sobre todo o povo brasileiro. Coloca a tua graça. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o povo do bem. O povo humilde, honesto. Que trabalha, Senhor. Que busca a tua presença. Que o Senhor proteja essas pessoas que precisam sair para trabalhar de manhã. Que o Senhor leve-o na paz e proteção até o trabalho. Que essas pessoas sejam abençoadas no turno do seu trabalho. E quando eles regressarem, Senhor. Que eles venham com segurança. Que o Senhor proteja. Em nome de Jesus. Abençoe o salário de cada um nesse instante. Abençoe o pão sobre a mesa. Abençoe o alimento cotidiano. Que o Senhor abençoe o salário. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a família. Que o Senhor derrama da tua unção bendita sobre cada um. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe todos os irmãos que estão conectados conosco. Pastor Daniel Amaral. Com a sua família. Com a sua congregação. Que eles recebam a unção da tua graça. Do teu Espírito Santo. Abençoe, meu Deus, a minha irmã. Cubra ela com o teu sangue. Que ela seja protegida de todo o mal. Que o Senhor abençoe a minha esposa. Derrama a tua unção sobre ela. Meu Deus, cura todo tipo de enfermidade que está no corpo dela. Saia em nome de Jesus. Que ela receba a tua graça. Abençoe a Marineiro Carlos Antônio. Abençoe o Carlos Eduardo Antônio Carlos. As esposas, os filhos. Abençoe a Cristina, Senhor. Abençoe o Zinho. Abençoe o Ives. Proteja, meu Deus, esse lar, essa família. Abençoe, meu Deus, a Lourdes Cardoso. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a família. O Júlio, meu Deus. Abençoe a Michele, o Alex, o Gilberto, as esposas, os filhos. Abençoe o Marcos Gobi com a família, Jesus. A Neia. Cubra ela com o teu sangue, meu Deus. Que o Senhor vai abençoando, meu Deus. A Zezé está conectada conosco. Que o Senhor vai manifestando o teu poder. Abençoe a Ivanilde, o Marcos. Abençoe, meu Deus, as crianças. A Mariana, a Heloísa. Abençoe a Terezinha, minha sobrinha. Abençoe o Silvio, abençoe o Márcio. Abençoe, meu Deus, a Camila. Que o Senhor abençoe o Marcos Silva. Cubra ele com o teu sangue. A Mônica, a Vitória. O Marcos, a Gabriele. A Castorina, Senhor. Visita ela, a Brenda. Que o Senhor vai abençoando o Nassir. Elaine. Vai cobrindo com a tua graça, com o teu sangue, com a tua proteção. Abençoe, meu Deus, a Cláudia, o Prácido. Abençoe a Adriana Ribeiro, o Enzo, o Álvaro, a Mesley, a Isadora. Cubra com o teu sangue essa família, Jesus. Que o Senhor tira todo o mal. Repreenda toda a obra do diabo. Que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Abençoe a Lia Moreira, a Riele, o Leandro. Vai visitando essa família com a tua unção e a tua graça, meu Deus. Abençoe, meu Deus, o Edmar. A Lu, o Igor. Que o Senhor abençoe também a Cris Mendes. O filho, Senhor. A filha. Vai derramando a tua unção, Senhor. Sobre cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Abençoe, meu Deus, o Alexandre. Cubra ele com o teu sangue, Senhor. Visita ele agora, em nome de Jesus. Abençoe o pastor Osório Doce. Que ele se recupere o mais rápido possível e volte pra casa. Que o Senhor abençoe a pastora Márcia. A Zila, a Shirley. Abençoe, meu Deus, a Isabel Isídio. Que está também internada lá em Mirandópolis. Que ela seja curada em nome de Jesus. O Cronoaldo Isídio. A Patrícia, a Joélia. Abençoe a Madalena Oliveira. A Vitória Mendes. Abençoe a Franciele Mendes. Abençoe a Brunelle Mendes. Abençoe a Cauane. O Vitor, o Cauã. O Miguel, o Israel Silva. A Dulce Lene Negrão. Abençoe a Gislane Verônica. Abençoe a Hermínio Santos Brito. Que o Senhor vai visitando, Senhor. Essas pessoas que estão internadas no hospital precisando da tua graça. Que o Senhor visita agora. E libere a cura. Que o Senhor leve, Senhor, a paz para esses corações. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos que estão internados precisando da tua graça. Coloque o anjo da proteção ao lado do leito dessas pessoas. Que eles tragam a resposta. Abençam. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o Marcos Gobi com a família. Vai abençoando a Lígia. Abençoa o Luciano. Abençoa as filhas. Abençoa a Duda. Abençoa, meu Deus, a Patrícia. O Edson. Abençoa a Natália. Todos os filhos ali, meu Deus. Abençoa a Suzy. Abençoa o Cleiton. Abençoa também a família. A Cristina, Senhor. Abençoa a Eluzinho. Abençoa o Ives. Abençoa a Cleide. Abençoa a Luciana. A Pathy. Abençoa o Kreberson. Abençoa todas as crianças. Abençoa a Helena. Abençoa as suas filhas. O filho. Os netos. As noras. Os gêmeos. Que o Senhor vai abençoando a todos ali. Em nome de Jesus. Abençoa a Sônia. Abençoa o Lorisvaldo. Abençoa, meu Deus, os filhos. O Genro. As noras. Os netos. Cubra com teu sangue a Viviane. O esposo. Que o Senhor abençoa o Alexandre. O Wagner. As esposas. Os filhos. Vai abençoando os filhos também da Viviane. Cubra com teu sangue toda essa família. Abençoa, meu Deus, a bem da minha cunhada. Lá do Juazeiro. Que ela seja curada em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus. Todo vai derramar a tua unção e a tua graça. Cubra com teu sangue, Senhor. O Careca, a Urita. Abençoa o Tiva. Abençoa todos os filhos. Os netos. Abençoa a Seminha, o Chicão com toda a família. Abençoa a Marô, o Beto com toda a família. Que o Senhor abençoa, meu Deus, todos os meus sobrinhos. Abençoa o Ivinho. Abençoa o Pito, o Daniel, o Cicinho. Abençoa o Tonho. Abençoa a Simone, a Maria Beatriz. Abençoa, meu Deus, a Janaína. Abençoa o Romilson. Vai abençoando, meu Deus. Abençoa o Fravio, a Denise, os filhos. Que o Senhor abençoe os nossos comerciantes, os nossos empresários. Vai cobrindo com a Tua graça, Senhor. Abençoa a José Vilma. Com toda a sua família, Jesus. Que o Senhor estenda as Tuas mãos. Derrama da Tua unção, da Tua graça. Derrama da Tua misericórdia, do Teu poder. Abençoa, meu Deus, a minha esposa. Abençoa a minha vida, o nosso lar, o nosso casamento. Abençoa as nossas filhas. A Renata, a Rafaela, a Gislaine. Abençoa a minha nora, a Eliane. Abençoa, Senhor, os meus gêmeos, Roberto e Gilberto. Abençoa a Letícia e o Samuel. Abençoa, meu Deus, a Graziele e a Isabele. Abençoa, Senhor, a Caroline. Abençoa a Vitória Castilho. Abençoa a Ana Laura. Abençoa o Pedrinha e a Yasmin. Que o Senhor abençoe todas as nossas crianças, Senhor. Vai protegendo, meu Deus, onde houver os nossos filhos, netos. Vai visitando, Senhor, o nosso lar, a nossa família. A família desse povo que está orando comigo. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus. Derramando a Tua unção, o Teu poder, meu Deus. Sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está nos ouvindo e há de nos responder. Abençoa essa mamãe que está orando pelo Seu Filho. Abençoa, meu Deus, esse papai que ora também pela Sua casa, pelos filhos. Que o Senhor abençoe esses filhos que oram pelos pais. Abençoa, meu Deus, esses avós que oram pelos netos. Abençoa, meu Deus, toda a família agora. A família dessas pessoas que estão orando comigo. Proteja, guarda, livra, Senhor, de todo o mal. Senhor, que o Senhor coloque o anjo da proteção ao lado do leito, meu Deus, do pastor Osório Doce. Que o Senhor também coloque os anjos da proteção ao lado do leito da Aline. Que o Senhor visita, meu Deus, o Hermínio, a Gislaine. Que o Senhor abençoa, meu Deus, a Isabel, o Isídio. Que o Senhor abençoa, Senhor Jesus. Visita todos que estão nos hospitais. Não importa que tipo de enfermidade, mas o Senhor é o Deus que tudo pode. É o Deus que faz milagres. É o Deus que faz mortos ressuscitar. Que faz paralítico andar, cego, enxergar. Tu és o Deus do poder. Tu és o Deus puro, verdadeiro e real. Que o Senhor visita, meu Deus, agora. Todo o meu ramo familiar. Todos os meus sobrinhos, a minha irmã, os meus primos. Vai cobrindo com a Tua graça. Não deixa o diabo destruir casamento. Não deixa o diabo destruir família. Não deixa o diabo entrar, meu Deus, com a Tua colher maldita na vida das pessoas. Não permita, meu Deus, que o diabo tenha poder sobre os Teus ungidos. Unge esse povo que está orando comigo agora. Unge o lar dessas pessoas. Unge a família dessas pessoas. Cubra com o Teu sangue, com a Tua graça. Que o Senhor visita agora, Senhor, em nome de Jesus. Que caia agora por terra toda a força do diabo, toda a força do inferno. Toda a obra do diabo que seja desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor possa nos dar a vitória, nos sustentar, nos proteger, nos levar de todos os ataques. Dos laços que eles armam. Das ciladas que eles montam. Das muralhas que eles levantam para impedir nós passarmos e chegar até a bênção do Senhor. Nos proteja de tudo isso, Senhor. Nos dê um dia de paz, um dia de vitória, um dia de amor. Que nós possamos, meu Deus, sermos abençoado, protegido e guardado pelo Teu poder. Engido pelo sangue do Teu amado Filho, Jesus Cristo, guiado pela luz bendita do Espírito Santo. Que o Senhor esteja estendendo as mãos em nossa direção para nos abençoar. Abençoa esse final de noite, Senhor. Que seja de um sono tranquilo para quem está orando conosco, para quem nos pede oração. Para as pessoas que creem no Teu nome. Para as pessoas que acreditam que o Senhor é o único e verdadeiro. Que não existe outro além de Ti. Tu és o Deus que servimos, a quem nós curvamos, a quem nós buscamos, a quem nós pedimos. Tu és o Deus da verdade. Por isso nós estamos aqui. Porque nós cremos que só o Senhor pode nos ajudar e abençoar. Porque só o Senhor tem esse poder. Porque só o Senhor pode estender as mãos. Que o Senhor proteja, meu Deus, a família da Luciane. Que o Senhor guarde para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Jesus abençoa a família da Zezé Santos, meu Deus, da Cris Mendes. Vai abençoando, Jesus, esse povo. Abençoa, meu Deus, a Ivanilde, o Marcos. Abençoa a Mariana, a Heloísa. Abençoa a todos os irmãos da Igreja Evangélica Semeadores de Cristo. Abençoa, meu Deus, esses irmãos que adoram o Seu nome junto com a gente. Que o Senhor cubra com o Teu sangue, Senhor, todos os meus parentes e amigos. A minha família. Nos dê a Tua proteção divina e a Tua graça. Abençoa, meu Deus, a Angélica Frábio, a Ana Laura, o Pedrinho, o Davi Lopes. Abençoa, meu Deus, todos os irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Visita, meu Deus, essa pessoa que a Gilane Verônica, que a minha cunhada Helena pediu oração por ela, que está internada no hospital. Que ela receba a cura, que ela receba, meu Deus, as bênçãos do céu. Que o Senhor cubra com o Senhor, com o Teu sangue, Jesus, essas pessoas. Queime esse maldito vírus. Destrói essa maldição, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso povo, o povo brasileiro, o povo humilde, trabalhador. Proteja, meu Deus, esse povo. Guarde esse povo do mal. Que o Senhor estenda as Tuas mãos. Meu Deus, abençoe a Márcia Lopes com a Sua família, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor visita o Nassir. Cubra ele com a Tua graça, com o Teu sangue. E o Jânio, que também saiu da intubação, está curado. Que o Senhor proteja, meu Deus, a todos os enfermos agora. Liberando a cura, a libertação, a paz, o amor e a bênção. Que o Senhor, meu Deus, nos dê o final de noite de paz. Quando nós dormirmos, que os Seus anjos acampem ao nosso redor e nos protejam. Nos guardem. E que esse dia que se iniciou seja de muita paz para as nossas vidas. Muitas bênçãos. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que nos dá o livramento. Que nos dá a paz. Que nos enche de alegria. Entre nas causas, meu Deus, que estão na justiça. Nas causas impossíveis. Libera aí a bênção financeira para quem está com dificuldade, Senhor. Pessoas que estão desempregadas. Abra a porta do trabalho. Honra a fé dessa pessoa, Senhor. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão buscando por essa oportunidade. Abra a porta do emprego, Jesus. Abençoa, meu Deus, abençoa os nossos comerciantes e nossos empresários. As firmas, as empresas. Abençoa os patrões e os funcionários. Que essa empresa prospera, cresça. Para que ninguém perca o emprego, Senhor. Que o Senhor visita, meu Deus, o coração de cada um nesta noite. Atenda o pedido dessa irmã que está orando agora. Desse irmão que está pedindo. Atenda o pedido dessa pessoa agora. Olha, meu Deus, em direção a essas pessoas. Cumbra com a Tua graça e com o Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu louvo o Teu santo e poderoso nome porque Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Consagrando essa peça de roupa, esse documento, essa fotografia. Que o Senhor esteja ungindo esta água. Em nome de Jesus. Amém. Para você que colocou seu copo com água aí, ó. Toma a Tua água com fé. Acredite no poder de Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que oraram comigo. Espero vocês a meia-noite que vem. Em nome de Jesus, que a graça do Espírito Santo esteja sobre nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja, viva e reina em cada coração, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te proteja, te abençoe, te guarde e te livre. Eu profetizo agora sobre a Tua vida. As copiosas bênçãos dos céus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite. Receba aí a Tua bênção. Tome posse da Tua vitória aí agora, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Eu tomo posse. E Jesus já te honrou. E você já está abençoado, em nome de Jesus. Até meia-noite que vem, se Deus assim nos permitir, convide saúde. Beijo no seu coração. Durmam com Deus. Amém.